Eu espero que quem está mexendo no celular e atrás seja coisa de Deus. Porque o que tiver aqui eu vou mandar pegar ele. Isso é sério. Quem é Patrícia? Você recebeu algo que talvez não é Patrícia e você levou para vir à sua casa. E isso que você recebeu está trazendo um documento dentro do seu bar. Pessoas que não querem ver a felicidade de vocês. Pessoas que não querem ver a união de pessoas. Muito cuidado quando você receber alguma coisa na rua. Muito cuidado quando você receber de pessoas falando que é amiga sua. Deus me mostrou claramente como Patrícia. Patrícia. Ela te entregou alguma coisa. Eu acho que a minha menina jogou ela fora. E eu comecei lá em cima e ela me mostrou. Jogou fora e você pegou de volta? Não. Ela foi na rua. Depois ela jogou na rua. Aí eu comecei chorando. Eu chamei ela. Peguei ela. Ela colocou no lugar. Eu acho que a minha menina não é uma alfa. O lugar jogou fora. Isso é muito sério. Igreja, deixa eu dar para vocês uma coisa. Eu sei que o horário passou um pouco. Mas muito cuidado quando alguém entregar para vocês alguma coisa na rua. Pessoas que dizem que são amigos de vocês. Cuidado que as pessoas estão te dando para você levar para dentro da sua casa. Aqui é uma família inteira. Infelizmente, recebeu um objeto e levou dentro do lar. Ele é dentro do lar. E o que ela levou para dentro da casa dela foi uma vela. Se você não tomar decisão de mudar de vida. Se você não tomar decisão de que a sua vida tem que ser um diferenciador. Você não pode aceitar que a sua vida seja simplesmente mais uma. Tem que ser diferente. Você é o melhor. Você é diferente. Só tem pessoas que elas não vão fazer de tudo para poder tirar a sua paz. Tirar a sua alegria. Então, quarta-feira que vem, você vai trazer uma peça de roupa de um ente querido seu. Não importa a quantidade. Então, quarta-feira que vem, você vai trazer uma peça de roupa de toda a família sua. Nós vamos fazer o que Deus está nos orientando. Amém? Os pastores colocam a pontão em cima das cabeças dessas mesmas. O profe de Deus está agora. Senhor Deus e eterno Pai. Neste momento, ó Pai, vai de encontro agora. Conheça a família. Meu Deus, que o sangue de Jesus vem estar sobre essa família. Ó Deus, o diabo tentou, meu Deus, colocar nesse união. O diabo tentou colocar, meu Pai, a infelicidade. O diabo tentou colocar, meu Pai, a doença. Mas, neste momento, ó Pai, nós repreendemos agora todo o mal agora. Em nome de Jesus. E nós, ó Deus, liberamos a palavra de vitória sobre a vida dessa família. Em nome de Jesus. Para Deus, desde o melhor até o maior. Aonde se vê agora. Que esse ano é o topo do Senhor. E nós abençoamos. Vem pelo Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim sejam. E os vencedores, glorificam-se com as suas palavras. É o nome de Jesus. Queridos, se falarem sobre os suspensos. Queria... Vem cá pra mim os meninos na Brasa Viva também. Que daqui a alguns dias eles irão fazer uma turnê. Fazer a missão. Fazer a obra de Deus. Aí, pedra azul. Pedra azul. Tem dispensão, hein? E também orar pelo pessoal da equipe do Chegnav. As meninas que não têm de disposto. Que Deus possa levá-los em lugares que eles nunca pensaram de ir. Que o Senhor possa conceder os sonhos, os projetos. Senhor Deus dizia até meu Pai. Neste momento, ao Pai, eu ouro pedir ao Senhor, ao Pai. A favor de cada integrante, ao Pai, do bisento de França, cheguem lá. Meu Deus, a honra dessas meninas colocar as plantas pés. Abençoado será. Meu Deus, livre de todo mal. Meu Deus, venha trazer a proteção do Senhor sobre a vida deles, sobre a sua família. Meu Deus, traga condições, ao Pai, para poder fazer a Tua obra. Ó Deus, por mais, ó Deus, que o equilíbrio se levantar, quando é o impedimento, quando é a dúvida, a incerteza. Mas, Deus, brinda agora a mente, o coração dessas meninas agora. Meu Deus, que haja o governo, Senhor. Que quando o Pai as folhas, ó Pai, apresentar, ó Pai, que as vezes seja cheio, ó Pai, da Tua unção, cheio da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu ouro o Senhor também, ó Pai. A favor, meu Pai, do bisento de louvor, braço viva. E também, ó Pai, do pastor Edson, na qual, meu Pai, alguns dias, meu Deus, estarão, meu Pai, indo para a Pedra Azul, Norte de Minas. Meu Deus, venha guardar, venha livrar, venha proteger. Meu Deus, venha ao sustento, venha prover, ó Pai, aquilo que eles precisam. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toda a água, uma forjada, um inimigo, esperando lá que eu caia, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, sobre essas vidas, meu Pai, diretamente, não vale maldição. E nós viveramos a palavra de vitória, todos os pais, os seus filhos e as suas filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém? Filha, amém. Graças a Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor, meu Deus. Por isso, de coração, eu peço perdão pelo horário. Mas quando Deus tem que agir, não tem conta. Eu não posso ser cobrado por algo que Ele está pedindo para poder fazer. Mas quarta-feira, quem vai vir? Você consegue trazer isso? E fala para os seus filhos, olha, o que vai acontecer quarta-feira é algo sobrenatural em nome de Jesus. Então, querido, olha, quarta-feira que vem, dá uma peça de roupa em nome de Jesus. Queridos, sábado agora nós temos uma comemora marcada aqui na igreja, às 17 horas, com a liderança e a megresia. E eu adianto para o nosso correio, para o nosso superintendente, eu aguardo com vocês aqui, sábado, dia 1º, às 17 horas, em nome de Jesus. Com a sua mão direita para o Pai, Senhor Deus e amém, Pai. Neste momento, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Agora, Deus, preparando para poder voltar para os nossos pais, para as nossas fazeres, livra o Teu povo de todo o mal, da bala perdida, do acidente, do homicidário. Meu Deus, aonde eu vou colocar as quantas peças, abençoado será. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Deus o Filho, e a doce consolação do Espírito Santo, e seja com todos, e com todos permaneçam, vó em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os coletes tem que ficar aqui, viu? Os coletes tem que ficar aqui, viu? Os coletes tem que ficar aqui. Amém. 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 Este é o povo vencedor. Estamos aqui para celebrar E com alegria nosso Deus exaltar Pois Ele abriu as janelas do céu E fez cumprir Sua palavra Que os nossos celeiros iriam transportar. Estamos aqui para celebrar E com alegria nosso Deus exaltar Pois Ele abriu as janelas do céu E fez cumprir Sua palavra Que os nossos celeiros iriam transportar. Celebrai. Celebrai. Exaltai. 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 Palavra Os nossos celeiros Iriam transportar Celebrai Celebrai Exaltai Ao rei Proclamai Seu nome em todas As nações Celebrai Exaltai Ao rei Proclamai Seu nome em todas As nações Em vitória Em vitória Adoramos Adoramos Ao nosso Deus Que é fiel Em vitória Em vitória Celebramos Celebramos Ao nosso Deus Ao nosso Deus Ao nosso Deus Ao nosso Deus Que é fiel O nosso Deus O nosso Deus é peão Por isso nós celebramos Porque ele abriu as janelas dos céus E ele cumpriu a sua palavra em nossas vidas O nosso Deus O nosso Deus é poderoso Ele é poderoso Na sua vida Na sua casa Nesta igreja Nesta nação O que ele faz igreja? O que ele faz? Ele faz proezas Ele faz proezas Ele faz proezas O nosso Deus Ele faz proezas Neste lugar O Senhor O Senhor Teu Deus Todo poderoso é Ele faz proezas Ele faz proezas Ele faz proezas Ele faz proezas Na tua vida Na tua vida O Senhor O Senhor O Senhor Teu Deus O Senhor Teu Deus Todo poderoso Todo poderoso Ele faz proezas Ele faz proezas A igreja declara Ele faz proezas Ele faz proezas Ele faz proezas Na tua casa Aleluia Aleluia Este é o nosso Deus Ele faz proezas 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 Ele é trevento em seus peitos Ele faz proezas Na tua vida Na tua casa Diga ao teu irmão, nesta igreja Nesta igreja Nesta cidade Nesta cidade Vamos profetizar nesta nação Nesta nação Em toda a terra Em toda a terra Aleluia! Ele faz proezas Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz Que todo joelho se dobrará E toda língua Confessará que Jesus Cristo É o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Aleluia! Tu és Senhor do Universo Tu és o Rei das Nações Tu és Senhor do Universo Tu és o Rei das Nações Soberano em santidade Poderoso em obras Todo o ser que respira Ouve e adora o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua confesse E Jesus Cristo é o Senhor E Jesus Cristo é o Senhor Tu és Senhor do Universo Ele é o Rei das Nações Tu és o Rei das Nações Soberano em santidades Soberano em santidade Poderoso em obras Todo o ser Todo o ser que respira Ouve e adora o Senhor Todo o joelho se dobrará E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo o joelho se dobrará E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Tu és Senhor do Universo Tu és o Rei das Nações Soberano em santidade Poderoso em obras Todo o ser Todos o ser que respira Ouve e adora o Senhor Todos o joelho se dobrará E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aleluia! Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Agora toda a igreja, vamos cantar, todos juntos, desde o início Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Aleluia Senhor, nós declaramos isso Maior é o que está no inferno Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está no mundo Diga ao teu irmão Diga a ele Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Oh, bem maior Vamos aplaudir essa grandeza Do nosso Senhor Jesus Ele é digno Diga ao teu irmão Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Oh, aleluia O nosso Deus é poderoso Em toda a terra Tu és digno de louvor Exaltado sobre terra e céu Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Exaltado sobre terra e céu Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Exaltado 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 Adorado Mais uma vez Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Ele é o único digno Exaltado Exaltado Sobre terra e céu Tu és digno Tu és digno de louvor, Tu és digno de louvor, exaltado, adorado. Porque és santo, justo, Deus Emmanuel, nós Te adoramos, Senhor. E Te exaltamos para sempre, pois Tua glória enche a terra, enche a igreja. Porque és santo, justo, Deus Emmanuel, nós Te adoramos. Adoramos, Senhor, e Te exaltamos para sempre. Pois Tua glória enche a terra, enche a igreja. Enche a terra, enche a igreja. A Tua glória enche a igreja. A Tua glória enche a terra. Teu nome é poderoso em toda a terra, Senhor. Como majestosa é a Tua glória enche os povos. Te adoramos, Jesus. Senhor, quão poderoso é o Teu nome em toda a terra. Tua glória enche a terra. Como majestosa é Tua glória entre os povos. Os reis a Tua glória enche a igreja. Os reis a Ti virão. Poderosos se prostrarão. Reconhecendo a grandeza do Teu nome. Todos juntos, há uma só voz. Grande é o Teu nome, Senhor Jesus. Grande é o Teu nome em toda a terra. Grande é o Teu nome em toda a terra.